Pacote de Mentiras Pacote de Mentiras Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Subúrbio de Londres, 1961 Desculpa, não tem aula de música na escola? Não, mas dá vontade de dormir. Acho que você põe aqui e me acordo. É o meu favorito, igualzinho da revista. Fiz só pra você. Não é lindo, Peter? É, adorado. Que delícia. Me desculpe, mas eu não chamo isso de música. A melodia não é melodia. Você não consegue ouvir a letra, é sério. Ah, é? Qual o seu conceito de música, hein, Bob? Ô, Pereta? Meu Deus, parece mais o cachorro da senhora Dan como o Ivano. Não é mesmo? Julie e os amigos são jovens. Eles querem coisas que tenham vida. Não é licença? Bom, vida é uma coisa, mas barulho é outra. Ah, não é barulho, pai. Você é um velho muito quadrado, não é, Tia Ellen? É. O que acha, Peter? Se não estiver num livro com pelo menos 50 anos, Peter nem sabe que existe. Não é? Querida, é um pouco de exagero. Não, não, não. Vender livros não é só sua profissão, mas também é sua religião. Sua verdadeira fé. É. Livros. Existe um pouco de verdade nisso, sem dúvida. É. Quem ainda consegue comer um doce? Bom, acho que eu posso conseguir. E eu que sou gulosa, hein?